Bom dia, policial. Qual que é o nome completo do senhor? Bom dia. É o Daíro João Daneliche. A data de nascimento? 25 de maio de 1982. O senhor é parente, amigo íntimo, inimigo do Pablo Alexandre dos Santos? Não. Então o senhor presta o compromisso legal dizer a verdade e sou pena cometer o crime de falsa testemunha. Sim, sim. Estamos analisando um fato aqui, dia 23 de abril de 2015, 8 anos atrás, 22 horas e 30 minutos, na rua Salvador, bairro Jardim Rainha, nesta cidade, em que o Pablo Alexandre dos Santos, o réu, juntamente com o Elton Godoy, que já foi impronunciado nesses autos, teriam tentado matar a vítima, Fábio Santos da Silva, com um disparo de arma de fogo na cabeça. O senhor participou dessa ocorrência? O que o senhor se recorda, por favor? Sim, na noite dos fatos, eu estava de serviço, na equipe LPA, e o Copom, o nosso Copom, recebeu informações de que moradores ali daquela região tiveram ouvido disparos de arma de fogo, e, então, nós deslocamos até na região ali, e, na esquina da rua Salvador, com a rua Mensá, ela tem uma bicicleta caída no local ali, e marcas de sangue, mais adiante, uns 10 metros, assim, no sentido, no sentido bairro, aquela marca de sangue que seguia, também tinha um chinelo caído, então, no momento ali não tinha ninguém nesse local, a não ser os objetos, né, e chegou também de apoio a outra equipe RPA e a equipe da Rotam. Diante disso, foram repassadas as informações entre as equipes ali, e a gente teve a informação que a equipe da Rotam, posteriormente, encontrou uma pessoa que estava andando numa rua, que seria a vítima, então, dessa ocorrência, que passou relatos a outra equipe, né, que teria sido vítima do disparo na cabeça, se não me engano, por conta de acerto de conta de droga. Então, a minha participação na ocorrência foi somente no local ali dos fatos, né, e posteriormente, parece que depois do atendimento do indivíduo lá, em 24 horas, no pronto-socorro, ele passou algumas informações de quem seriam os possíveis autores, né, e eu acompanhei esse fato na casa, então, que seria do, era pra ser do Elton, se não me engano, mas ele não foi encontrado no local. Tava uma senhora, que eu acho que era a mãe dele, que nos atendeu e até permitiu que a gente fizesse uma averiguação na casa, mas não havia ninguém lá, além dela. Então, teve contato com o Fábio, com a vítima? Não. Então, tudo o que você ouviu falar sobre o relato dele é que você ouviu falar, na verdade, você não teve contato com ela, o que o senhor sabe dos fatos, foi repassado pelos outros policiais. Pelos outros policiais e eu só auxiliei naquela, então, naquela busca, na residência, né, pra gente ser com todas as equipes pra poder fazer essa busca, mas não foi encontrado. No local que você encontrou a bicicleta, que os senhores encontraram a bicicleta e o sangue, tinha alguma outra amostra de disparar de ar de fogo, alguma cápsula, alguma coisa assim? Não, não foi encontrado nada. Era, tava muito escuro, era um dia de muita escuridão, você recorda? É, a liminação lá, essas luzes amarelas de bairro, elas são mais fracas, né, mas é, tinha claridade, mas, mas, não, tá, não, bem visível. E na casa do Elton, vocês não encontraram nada? Não, não foi encontrado nada. Tinha uma informação do, de que o Pablo estaria lá também, o senhor já conhecia eles, do mundo do crime, alguma coisa assim? O Pablo é a vítima. Não, o Pablo é o outro, é o réu de hoje, que estaria junto com o Elton. Só essa citação da vítima, né, que parece que ele citou dois nomes, né, seria o Elton e o Pablo Alexandre, né. Isso. Ele chamou de Alexandre, falou pra nós, né. Pra nós, não, falou pra outra equipe. Isso. Algo mais que o senhor se recorda? Essa ocorrência é basicamente isso, que eu tive a participação só nesse momento aí. Considerando que o MP desistiu da sua inquirição, vou passar a palavra à defesa, mas depois, de qualquer forma, eu abro a palavra ao Ministério Público, ao jurado, e se eu achar necessário, complementa o final. Tá bom? O doutor Fernando está com a palavra. Boa tarde. Muito bem. Muito bem. Desculpa, tudo bem? Tudo bem. É... Você já comentou da iluminação ali, que era ou não era das melhores. Mas, onde se encontrava a bicicleta? Era uma descida? Ou era mais plano a rua? Como que era a situação? Como citei, foi... A bicicleta estava no meio da rua, mas... Mais na rua Medeçá, que é uma região plana, a rua Salvador que desce, né? O Salvador vem de cima e vem de rua Medeçá? Isso. Ali, no bairro, por exemplo, da Medeçá para cima, na época, é asfalto. Da rua Medeçá para baixo do bairro, era pedra regular, hoje é asfaltada, né? A bicicleta estava bem no meio da esquina ali, na pedra regular. Entre a rua Salvador e a Medeçá. Mas, olha, eu vou calculando. A rua Salvador, ela começa a descer, depois, na pedra regular para baixo. Da onde que foi encontrada a bicicleta? Qual a distância até a casa do entro que o senhor descobriu? Eu não sei precisar, mas... Talvez uns 200 metros. De 200 a 300 metros? É, eu acho que sim. Eu não me recordo mais a... Subindo na rua Salvador? Descendo a rua Salvador. Descendo, pelo que eu me recordo, era dentro do bairro Rainha. Seria isso, professor? Pela posição? Sim. Bom dia. Bom dia. Só uma pergunta que me ocorreu aqui. Eu notei, né, no depoimento anterior do senhor, que, além da bicicleta, o senhor teria visto também um chinelo e algumas marcas de sangue ali no local. O senhor se recorda disso? Era uma dúvida que eu tinha quando eu acabei lendo o boletim, porque se passaram oito anos. E o boletim não foi confeccionado pela minha equipe, né? Foi a equipe da Rota que confeccionou o boletim. E no boletim não está relatado chinelo, mas eu tenho uma lembrança de ter um chinelo de dedo, sim, também. Nessa região próxima aonde, na marca de sangue, né, que seguiu pela rua Mendoçã. A casa que vocês fizeram, então, essa música posterior, foi a casa do Elton. Do Elton. E o local onde a bicicleta estava caída era próxima, ali, a casa do Elton? Mas foi 200 metros. É, uns 200 metros, eu acredito. Jurado, se tem alguma pergunta, sem mais perguntas para o juízo, pode encerrar. Muito obrigado, judicial. Insisto no outro, doutor. Outro policial. Está bom. Está bom. Bom dia, policial. Bom dia. Qual que é o nome completo do senhor? É João Jefferson Ponta Lula. Data de nascimento? 9 de abril de 1983. O senhor é parente, amigo íntimo, inimigo do Pablo Alexandre dos Santos? Não. O senhor vai ser inquilino na qualidade de testemunha, presta um compromisso legal dizer a verdade, o senhor tenta cometer um crime de falso testemunha. Tá bom? Nós estamos falando aqui a respeito dos fatos que ocorreram no 23 de abril de 2015, por volta das 22 horas e 30 minutos, na rua Salvador, bairro Jardim Rainha. E o acusado aqui, que é somente o Pablo Alexandre, ele teria praticado uma tentativa de homicídio contra Fábio Santos da Silva. Na época, foi acusado também o Elton Godoy, mas ele foi impronunciado nos fatos. Então, hoje, só o Pablo é o acusado. O senhor atendeu essa ocorrência? O que o senhor se recorda? O que pode contar para nós? Então, eu lembro vagamente, sim, já faz algum tempo, né? Mas eu lembro que as equipes foram formadas via Copom, né? No bairro Jardim Rainha, aí, na rua Salvador, não especificava o local. Não lembro agora também exatamente se foi especificado o local. que não se duvidam os disparos de arma de fogo, né? Estampidos. Então, a gente se loucou para fazer o patrulhamento lá, né? Para verificar e acabou encontrando outras equipes, né? Que também estavam fazendo esse patrulhamento para localizar. E a gente se dividiu e acabou que a nossa equipe localizou a vítima, né? Aí, ele estava meio desorientado ali e tal. E estava com sangramento na cabeça, né? Não lembro especificamente o local exato ali da parte da cabeça que ele estava. Eu sei que ele estava com bastante sangue, sim, na cabeça. Indagado a ele, né? O que teria acontecido? Ele, num momento ali da abordagem, ele não deu muita informação, né? Aí, a gente fez o acionamento do CIAT, né? E, posteriormente, ele... Eu não lembro qual policial que acabou conversando mais com ele, né? Ele acabou falando que... Ele teria ido até na casa aí do... To Elton e... E lá acabou tendo uma desavença, né? Por motivos de droga e que teriam um efetório de disparo contra ele. Se não me engano, ele mencionou para o outro policial que teria sido o Alexandre. Que o Elton morava nesse endereço, mas quem teria atirado contra ele seria o Alexandre. E, então, após isso, as equipes foram até no local. Eu não me recordo se a gente acabou entrando lá ou foi uma outra equipe, né? Eu lembro que foi... Foi conversado com uma moradora lá que... Que acabou falando... Que falou que o Elton não estava mais naquele momento, lá na residência. E... Seria isso, né? Devagamente, sim, porque já faz algum tempo, né? Não me recordo, assim, detalhes da ocorrência, né? O senhor colheu informações diretamente com o Fábio, com a vítima? Eu conversei na primeira abordagem, quando a gente localizou ele na rua ali. Qual que era o sentido dele? Estava orientado? Estava meio desorientado? Estava agitado? Estava nervoso, assim, meio desorientado, né? Falava coisas com a nexas? É, assim, não lembro exatamente, mas assim, eu sei que ele estava desorientado, assim. Até no momento a gente tentou colher mais informações dele, mas ele não repassou, né? Então, depois na UPA que ele conversou mais com os policiais lá e... E daí acabou repassando mais informações. Na UPA o senhor estava lá também? Não me recordo se eu cheguei a ir até a UPA ou se foi outra equipe lá, não me lembro. Eu estou satisfeito. Em razão do Ministério Público ter desistido, em seu membro assortivo, vou passar a palavra ao Dr. Fernando da Defesa, depois ao Ministério Público e ao Jurado. Se eu achar necessário, eu complemento ao final. Tá bom? O Dr. Fernando está com a palavra. Bom dia, João. Bom dia. No momento da abordagem da vítima, vocês efetuaram de praxe um menino suspeito ou como é de vítima? Olha, como ele estava sangrando, né? Aí a gente tratou ele como suspeito ali, né? Como vítima, né? Logo de pronto assim, viu aquele sangue nas vestes dele, na cabeça, né? A gente tratou ele como sendo vítima, né? E logo ele também falou que teria sido atingido por um tiro, né? Em nenhum momento foi perguntado se ele respondia ao processo ou tinha alguma pertença com a justiça? Não me recordo. E o momento assim, ele reparentava que estava escondendo algo ou não? Não assim, com ele, mas informação? Não sei dizer porque ali na primeira abordagem ele estava assim, bem nervoso e estava assim, meio desorientado mesmo. Então tá bom, sem dúvida. Pela acusação, Dr. Lucas, você quer dizer? Jurado, tem alguma pergunta? Sem mais perguntas pelo juízo, pode encerrar. Muito obrigado. Pablo, pode me conduzir o Pablo aqui, por favor. Bom dia, Pablo. Bom dia, senhor. Preciso que o senhor fale para o próximo microfone mais alto para os jurados do Rio do Sul. Qual que é o nome completo do senhor? Pablo Alexandre Luiz Santos. Data de nascimento? 20 de 12 de 96. Nome dos pais do senhor? Pedro Alexandre Luiz Santos, Valdevinos Luiz Santos Lemos. O senhor possui filhos? Não. Estudou até que série? Oitavo ano. Possui alguma doença, faz uso de medicamento controlado? Renite alérgico, senhor. Faz uso de bebida ou drogas? Não. Já foi preso ou processado anteriormente por outros fatos? Antes desse homicídio aqui, em 2015? Não. E posterior? Depois? Isso. Por quais fatos? Tráfico de drogas. Esse é o momento do seu interrogatório, nesta ação que o Ministério Público move em face do senhor, pela prática de um homicídio ocorrido no dia 23 de abril, uma tentativa de homicídio, 23 de abril de 2015, tá? É a oportunidade que o senhor tem para apresentar a sua versão sobre os fatos, mas clarece que o senhor tem o direito condicional de permanecer em silêncio, não responder a nenhuma das perguntas que lhe forem formuladas, sem que isso configure confissão que seja levada em prejuízo do senhor. Enquanto a partida, caso o senhor tenha praticado os fatos aqui descritos na denúncia e venha a confessá-los, o senhor terá direito a uma atenuante da pena. Entendido? Sim, senhor. O senhor gostaria de falar a respeito desses fatos ou permanecer em silêncio? Não, vou falar, mas eu não estou negando, né? Isso aí, não. Dá. Essa acusação aqui, então, dessa tentativa de homicídio, ela é verdadeira, é falsa? É falsa. Tá. Por que o senhor acha que o nome do senhor foi ventilado aqui? Não sei. O senhor conhecia a vítima, o Fábio? Não. Conhecia o Elton? O marido da minha tia. É. E nesse dia você estava com... Não, eu morava sozinho. Onde o senhor morava? Não é para baixo da rainha, mas lá no fundo. Número 125, eu não recordo o nome da casa, da rua. Só da casa. Tinha alguma desavença com o Fábio? Não. Na época já me... Nem conhecia o marido da chave direito. Não? Na época já ficava drogas? Não. Não. E por que você acha que o Fábio falou o seu nome lá? Certo? Tinha arma na época? Não. Ok. Eu estou satisfeito? Vou passar a palavra ao representante do Ministério Público, depois a defesa, o jurado, se eu achar que você saia o problema. Tá bom? O doutor Lucas está com a palavra. Bom dia, o senhor falou que na área de Marechal, quanto tempo você estava aqui? Eu mudei para cá no começo de 2015. Eu sou o Doutor Lucas. O Johnny Alperes. Como? O Johnny Alperes. O Johnny Alperes. Você falou que você negou que na época você traficava. Sim. Eu trabalhava, mas não era isso. Não era culpa gril, terceirizada. Você foi condenado posteriormente com o tráfico, mas na época você não estava mexendo com o brórum. E o seu parente, seu Elton, mexia com o brórum? Ah, não. Eu tinha minha vida lá no pé abaixo. Por causa dele era a boca? Por causa dele? Não, sem informação. Eu vi lá de vez em quando, vi a minha tia e saí. Eu disse para o juiz, mas só para ficar claro. Então o senhor não sabe, não tem nem ideia do porquê que inseriram o seu nome aqui como uma pessoa que atirou lá. Sim, sim. Esse é o... Uma vítima que o Fábio Santos da Silva, o senhor falou que não conhecia. O senhor sabe dizer? Teria algum motivo para ele acusar o senhor aqui disso? Pela defesa, doutor? Sim. Qual o seu primeiro nome? Fábio. O segundo? Alexandre. No dia do Fábio, você teve parceria ou participou ou efetou o disparo contra a vítima? Não. A sua casa e a do Elton ficam em qual distância? Acho que eu ficava umas três, quatro quadras de distância. A sua casa no Arrô Salvador, vicino, na época, o policial da Relatou, que também está para baixo de pedra regular. Quantos quadras para baixo da casa do Elton? Começa a pedra regular, era a casa do Elton, quantos casos para baixo? Eram umas três quadras para baixo na última rua. Na última rua. A iluminação lá, como que era? Ah, é... A rua. É meio escura. É meio escura? Não. Você tinha conhecimento de movimentação, entrada e saída na casa do Elton? Como que era a situação? Ah, não tinha. De dia eu trabalhava na diária. Eu chegava e falava. Falava na noite. Você tinha conhecimento que o Elton tinha alguma arma? Não. Você já portava arma? Não. O que você fazia no dia 23, das 6 da tarde, às meia-moite? Eu parava de servir às 5h20, chegava em casa e ficava... Estava em casa? É assim. Não saia, por favor. Seguir isso, senhor. Gerard, você tem alguma pergunta? Uma delas era onde ele estava, ele estava em casa. Vizinhos que prova que ele estava em casa, alguma testemunha ou algo que ele ia ter me apresentado que ele estava em casa? Tem algum elemento que ele estava em casa? Eu estava em casa, mas não era registrado. Fazia o que? Eu estava trabalhando com o Maicon. Fazia o que lá? Eu estava em casa? Seruamente pedreiro. Não, de vez em quando eu ia lá ver ela, meus primos Ficava sempre, não Algo mais? Sem mais perguntas pelo juízo, pode ser, né? Obrigado Conforme preconiza o artigo 489 do CPP De forma a preservar o sigilo das votações Em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados Responderam pela existência da materialidade Porém não reconheceram a autoria do fato imputado ao acusado Restando prejudicados os demais quesitos Em decorrência da absolvição De Pablo Alexandre dos Santos Então o dispositivo da sentença Ficou nessas condições Resguardado o princípio constitucional que goza esse tribunal Atendendo a decisão do soberano Conselho de Sentença Declaro a absolvição do acusado Pablo Alexandre dos Santos Da imputação da prática do crime Previsto no artigo 121 Parágrafo 2º, inciso 1º Combinado com o artigo 14, inciso 2º do âmbito do Código Penal Disposições finais Considerando a advocacia da ativa exercida pelo Doutor Fernando Luiz Que atendeu o chamado do juízo Para a realização dessa sessão tribunal E pela forma como bem desempenhou o papel Defendendo o acusado Estou condenando o Estado do Paraná A pagar os seus honorários advocatícios No patamar máximo de R$ 5.000 Para esta sessão Sem custas Dou por encerrada e publicada em plenário Às 11 horas e 4 minutos Intimados os presentes Cumpre-se as demais posições pertinentes do Código de Normas Marichal Cândido Rondon Dionísio Lopchenko Júnior Juiz Substituto Está encerrada a sessão Tchau